Vamos à última, Jorge Alivaldo. Nádia, quem disse que o vereador Luiz André é da oposição agora, é agora adversário do prefeito Feminino Filho. Logo depois daquela eleição na Câmara, que antecipou a eleição da mesa diretora da Câmara, ele ficou meio que na contramão do Palácio da Cidade. Mas ontem, depois da lua de mel, ele chegou tranquilo, relaxado, e disse que essa história de adversário do prefeito Feminino Filho não existe para ele. Eu tenho um apreço, um carinho pelo prefeito. É o prefeito pela quarta vez e nós, as duas eleições tivemos com o prefeito. Eu acho que as fofocas, as querelas já passaram. Eu acho que quem na política ficar olhando para o retrovisor não vai levar nada. Nós temos a cabeça, a consciência tranquila e iremos votar os projetos de interesse da cidade. É um momento de Natal, é um momento de festas, é isso que os negros já passaram os problemas. Aí nós continuaremos, como eu falei, firme e forte, porque o meu comportamento, quem me conhece, eu não mudarei. Continuarei sempre fiel ao trabalho do prefeito Feminino Filho. Vereador, acabou de chegar da lua de mel, o casamento dele foi alguns dias atrás, no começo do mês, o prefeito Feminino Filho era padrinho de casamento, ele foi? Não foi e não foi nem a condição de padrinho também. Não foi ao casamento, nem foi a padrinhar? Não foi nada. Mas eles já conversaram? Também não. Ainda não? Não teve nenhuma conversa. Essa aí é uma opinião ainda só de um lado. Vamos saber se em política tudo é possível, se ocorre essa reaproximação de Firmino com Luiz André.